Música Quero chamar diretamente de Ribeirão Preto a nossa repórter Angela Ruiz que está lá na AgriShow 2018. Angela, muito boa tarde, conta pra gente como é que está sendo a participação da Climatempo este ano, quais são as novidades em tecnologia. Boa tarde Maria Clara e para todos que nos assistem. A Climatempo trouxe aqui para a AgriShow 2018 uma ferramenta de inovação tecnológica chamada Agroclima Pro. A ferramenta ajuda a melhorar a produtividade, reduzir o custo e aumentar a rentabilidade do produtor rural. É um sistema que integra dados de balanço hídrico, previsão para o manejo, alerta fitossanitário e risco por tipo de cultura que está fazendo muito sucesso aqui na feira. Angela, hoje é o último dia do evento da AgriShow, começou aí segunda-feira passada, hoje termina aí às 18 horas. Tem muitos visitantes ainda passando pela feira. Conta pra gente como é que está o clima por aí. Sim Maria Clara, o último dia começou agitado aqui na AgriShow. A feira é muito grande e os principais players do mercado agrícola trazem suas tecnologias, soluções, maquinários, carros, para mostrar ao produtor rural o que há de melhor para ser utilizado no campo. No estande da Climatempo, continuam acontecendo as palestras sob previsão de clima para a próxima safra, onde os produtores podem tirar dúvidas com os agrometrologistas da Climatempo que estão por aqui. Como você pode perceber, Maria Clara, o sol está brilhando forte lá fora. Os visitantes percorrem a feira, tem muito sol, a umidade do ar fica baixa durante a tarde, mas aqui no estande da Climatempo, os nossos agrometrologistas continuam atendendo os visitantes e os produtores rurais para tirar dúvidas sobre essa ferramenta, o Agroclima Pro. Para quem não pôde visitar a feira, está em casa, você pode acessar a ferramenta pelo site www.agroclimapro.com.br. É com vocês aí do estúdio, Maria Clara. Bom, quem estiver em Ribeirão Preto, na AgriShow, realmente vai precisar redobrar aí a água e o protetor solar, temperatura hoje chegando na casa dos 32 graus, umidade do ar pode ficar aí entre 30% e 25% no período da tarde de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho